Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Se você comprando o Sparkle... Ai, caralho, velho cara com o filho. Uh, rega! Tá onde a caixa? Espalda, espalda ela! Minha primeira esposa foi mais perigosa do que isso. Vem, meus amados amigos, para o Carnaval do Monque do Horro. Vem, meus amados. Liga a trap quando chegar. Acho melhor começar a rodar. Sem arma não vai dar para segurar aqui não. Cachorro aí. Vamos rodar pelo mapa? Vamos, melhor. Então vou jogar um Monque quando acabar essa trap aqui. Vou jogar aqui dentro mesmo, Monque. E partiu. Partiu, 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 partiu. Tá, corta, cara. Partiu. Vamos fazer as trap aqui. Vamos fazer quase a estratégia aí. Tá massa. Aqui dá para fazer aqui. Ligaram, passaram correndo, ligando todos os tempos. Sem pontuar. Não, alguém vai pontuando e os outros vão ligando, então a gente vai revisando daí. Olha que vocês tem ponto para calha aí. Pelo menos tinham lá. Vai, gato. Partiu, partiu. O que eu sou? Vai. Vai. Você sabe quem eu sou? Desceu, desceu. Ai. Ih, travei, travei. Ah, para, rodei. Ah, para. O MSI me rodou aqui em cima, cara. É, morri. Ai. Vamos, vamos teleportar, vamos teleportar. Passei, passei, passei. Vem comigo, vamos teleportar. O MSI rodou na câmera. Dá para acertar ele ali, hein? Dá para acertar ele ali, mas aí ele ia ficar preso nas traps. Agora que era até bom ter o revive. Help. Tá vindo aí de cima, viado. Não tem nenhuma aqui, não. Não. Ai, caralho. Acerta ele com a faquinha. Ai, errei. Morrei. Ai, caralho. Salvei, salvei. Desceu. Desce, 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 desce. Nossa, tá fazendo muita merda, meu irmão. Ah, porque mudou o ritmo. Mas agora vai acertar. Eu caí com o MSI me rodou, cara. Ele rodou minha câmera, filha da mãe. É, igual o Free Farol Player lá aqui. Me rodou também. Bora, bora, bora. Ai, dog. Qual dog nascendo aqui? Onde eu queria você, Maxis? E não espere. Onde eu queria você, Maxis? Tive o medo, meu amigo, eu vou ajudar. Todos os lugares estão entre mim e minha porta. Tive o medo, meu amigo, meu amigo. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Não espere, meu amigo. Amo. Tome. Quanto? Help! Partiu! Vai, 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 caraca! Caraca! Parti! Cada um liga uma. Um liga o teleporte, o outro liga uma trap. Eu ligo aqui no meio. Eu ligo aquela ali da trash gun e o modinho ligo... Falou! Desceu, 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 desce, desce! Desceu, desceu! Parti! Aconteceu! Bora, 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 bora! Hurra! Não f*** com a marina! Agora vamos ver você cumprir! Ai, me tramei! Ai, liga, 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 liga! Ai, trepe! Cara, não sei como tu morreu, cara. Levou muito tapa ali. Não, levei dois só. Zizubi te está piando. Zizubi eu sou dois. Bora partir logo, parte logo, parte. Não ative essa não. Vai pra ativar, pô. Não, pô, economiza ela. Vai mais rápido! Tem zubi aqui ainda, cara. Aquele esquema, cara. Vai ir mais rápido. Com essa trap aqui a gente leva mais uma wave, entendeu? É, por isso que eu falo. É mais rápido com ela ligando. Senão assim a gente só vai estar usando uma trap e vai ser bem mais rápido. Vem, vem, vem. Cadê o outro? Vem, vem. Vai pra ligar. Tchau. Não, 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 não. Tá vindo zumbi já, tá vindo zumbi cara, calma Caralhinha, travou ali, desbugou Caralhinha, travou ali, desbugou Tão muito tempo para vir! Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai! Só vê a bunda de alguém ali! Como é que você é, irmão? Para a gente atacar todos os cores boas possíveis! Acabou! Peguei! Ih, caramba! Joguei um morco sem querer! Puta, cara! Agora continua aqui! O que você está fazendo? Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Eu vou ririnho dela! Vai, vai, vai! A janela, a janela. Ai, as costas aqui. Para, para. A janela. A janela. Você sabe quem eu sou? O que é isso? Tem uma taxa! Oh! Os shillings e os shakes vêm por mim! Não! Alguém quer tentar o DG2? Não! Oh, Charlie! Charlie! Esse Charlie deve estar com a DG2. Olha a risada! Que entregável! É, eu não sei de nada Se entregou Cara de DG2 Eu que não tô nem jogando Tô vendo a DG2 na mão dele Escondido ali no inventário Se Charly tá com a DG2 Tô falando Eu não sei de nada Tá tentando pegar ele É, tá com a DG2 Vira o round então Não, vira o round não que eu vou abrir a live aqui Eu vou virar o round Vira não cara Esse Charly tá com a DG2 Não sei de nada Olha a DG2 na mão aqui parado Puta merda Se esse Charly tiver com a DG2 Vou quitar ele do meu canal de novo De novo? É Cadê? Cadê você? Droga de arma aí Troca Vem aqui perto Vem aqui perto Troca caramba Só vou trocar se tu vem aqui perto Eu tô perto Tô beijando na boca já Vai que do outro lado Tem que dar a volta Puta merda Quer que eu emagreça mesmo Ih, olha, o bicho se matou aqui Cometeu suicídio Espera aí Troca de arma caramba Troca Eu tô sem molequique Troca 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 Toma se fode aí Se fodeu Tu fez bugue de quatro armas aqui No mínimo tu fez bugue de quatro armas Ô gente, fala aí pras câmeras O que que tu acha do DG2, Gustavo? Show Show O DG2, Gustavo até mexeu a borguinha Como tu falou O que que tu acha do Kennedy? Show Da Ana Paula Show Da Grazi? Show Sai que a ponte é minha De Morena? Show Baralho, meu fone tá caindo Vazou, vazou, vazou Sério Desci, desci, desci Desci, desci We got to move Russian infantry What a team Ai Bora logo Bora, bora Ativa Quem ativa é tu, viado Eu tô sem ponto Só acho que eu tô aqui E o troco lá fora Não daria merda, hein Ai Ó o DG2 aqui, ó o DG2 aqui Zona Cachorro, meu grau Eu tô em cima da ponte, cara Puta merda Levei um hit Cadê você, Charlie? Aqui, não dá uma Nossa, perdi a off Ai, eu vou cair Tô aqui embaixo, hein Meu merda Esse é o cachorrão, meu grau Vai ser corinthia Bora a gente embaixo, né Vou esperar vocês aqui no double tap A gente tá aqui embaixo, rapaz Pega no Teleporte Isso é o que eu chamo Double tap Oh, você é tão generoso Moodinho, tão comentando aqui Que a gente vai cair no 22 Show Qual a tua opinião? Show Show Ih, teleportei Vazei Liga, 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 liga Vazei Ah, morri Parquei também Porra, meu Meu 22 é meu pau Vai na frente, vai na frente É pra ter ido comprar o Jango Ei, Fido Pega isso Janela, janela Diga, liga, 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 liga